Olá, tudo bem? Meu nome é Sky Mitty. Um filme estreou em 2022. O filme tem aventura, drama e suspense. Tempestade. No link desse filme tem a Sofia Tunei de Game of Thrones. Tempestade é um filme que tem aventura, drama e suspense. O nome original do filme, em inglês, é Survivor. Sinopse do filme Tempestade. Johnny sofre um acidente de avião e junto com mais um sobrevivente chamado Paul Luta para sobreviver e ela embarca em uma jornada empracável enfrentando condições brutais e seus traumas pessoais. Tempestade, o filme de 2022, é um filme que tem drama, aventura e suspense. Contou com uma crítica, uma crítica de 57% do site Rotamatois. 57% de crítica. Tempestade, no link, tem a Sofia Tunei, conhecida por Game of Thrones. É isso. O nome original do filme, em inglês, é Survivor. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal, porque tem mais notícia de filme, certo? Tá bom, sim, tchau. Curte aí.